Amiguinhos, hoje é dia de coleções e causos. Trago umas coisas bacanas aqui pra vocês, reflexões, quadrinhos, estão de cara. Trago isso aqui que eu peguei lá na Petóis com o Alexandre Pesolato. Snoops Paltz, Masterverse, bucha brilhosa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele me mandou de brinde, algo que me traz também um pouco de reflexão. Então, Yoshi azul, da Nintendo, Yoshi verde, isso que é brinde, hein? O Yoshi vermelho, Yoshi rosa e o Yoshi amarelo, né? Naquela configuração que parece dos ursinhos carinhosos. Então, legal pra caramba, coleção de Super Mario, Nintendo agradece. Obrigado, Alexandre. E também o quadrinho aqui, Pocahontas, da editora Taverna do Rei, lá do Felipe José. Começando aqui com o quadrinho, Pocahontas. Você que conhece a história lá pela Disney, é a história que retrata lá a colonização inglesa, que chega na América e um lá dos colonos acaba se apaixonando pela Índia, Pocahontas, a pequena travessa. E você que assistiu o filme da Disney, conhece lá a história da Disney, vamos falar assim, a ideia, o enredo é aquele lá. Porém, aqui o final é bem diferente, a coisa é bem mais sombria, mais realista. Assim como as histórias originais do Pinóquio ou do Peter Pan são muito diferentes com as histórias originais escritas, e a Disney deu aquela embelezada, infantilizada pra ficar mais palatável pro público geral, aqui é o mundo real, vamos falar assim. Uma história baseada em fatos reais, da colonização inglesa, então os personagens e mesmo a Pocahontas existiu, depois foi parar na Inglaterra e tal. Então, pessoal da Taverna do Rei, Felipe José, obrigado. Você que se interessou, eu diria que essa história aqui, esse livro luxuoso, capa dura e tal, se enquadra muito bem, é uma boa leitura, não só pros adultos, mas eu acho que pro público já infanto-juvenil. Talvez minha sobrinha, com 9, 10 anos, acho que vai gostar também disso aqui. Gostei muito, a arte linda demais. E, vamos lá. Primeiro, antes de falar dos brindes, porque eu acho que dos brindes vale uma reflexão. Esses dias eu estava pensando em umas coisas aqui, e a hora que chegou isso aqui, me deu o que pensar um pouco. E aí a gente fala aqui do Snoop's Palt, pela linha Masterverse da Mattel. É uma linha que está em andamento. New Eternia. O elefantinho, como eu chamo ele, é o bombeiro de Eternia. Muita gente lembra do boneco, mas não lembra dele na animação do He-Man. E por quê? Porque ele nunca apareceu na animação do He-Man. Como quando a figura foi lançada, a animação do He-Man já estava chegando praticamente ao fim, e aí começou-se a animação da She-Ra, esse personagem, inicialmente concebido para a coleção Masters of the Universe, ele foi aparecer só na animação da She-Ra, acho que em dois ou três episódios, a Princesa do Poder. Então, lá nos anos 80 da Filmation. Então, muito do que foi escrito depois, de apareções nos quadrinhos e outras, diz que ele vem de Eteria, apesar de ele aparecer em Eteria. E por quê? Porque ele é um personagem que era humano e acabou virando um ciborgue pela Horda. Assim como acontece com o Stender, assim como acontece com o Dragston, ele foi capturado pela Horda e tinha mania de deixar todo mundo meio ciborgue, cibernético lá. E ele tem essa aqui, olha que legal, ele tem a bomba de água atrás. Além de ele apagar incêndios, ele usa aqui a sua tromba também como arma com jatos de vap, de água pressurizada, para não só derrubar os inimigos no meio da batalha. Então, como ele apareceu inicialmente na animação da She-Ra, a origem dele é de Eteria, mas depois ele acaba fugindo para Eteria. E essa versão Masterverse, ela está linda demais, linda, linda, linda. É uma figura biteluda, bem grande, acompanha duas mãos extras fechadas, acompanha o seu machado, que é característico, e ele tem uma outra situação aqui, você consegue, as orelhas são móveis, assim como na versão Classics, tem o efeito de água que você pode tirar daqui. E ele tem isso aqui, que está vendo, é um pouco translúcido na cabeça, exatamente para você usar uma iluminação em cima, e os olhos, dar aquele efeito dos olhos estarem acesos. Então, é uma versão que lembra também muito a animação de 2002, ou a figura, a estátua lançada pela NECA, baseada na animação 2002. Então, bonito para caramba, você consegue, o cinto, você consegue girar, e ele resolve um problema, que eu vou mostrar para vocês, que tinha na figura Classics. Então, a tromba, ela é toda articulada, você consegue mexer do jeito que você quiser, bonito para caramba. Essa aqui era uma figura que veio como deluxe, exclusiva lá, que eu acabei comprando do Alexandre Apetois, que eu, a primeira vez que eu comprei boneco, figura pela internet, lá no meio dos anos 2000, foi com o Alexandre, foi quando eu conheci o Apetois, é o nosso, pelo menos o meu, drug dealer mais antigo da coleção, e fazendo um comparativo aqui. Aí eu pego aqui, este aqui, é o Snoop's Paltz Elefantinho Classics, e este, já começa pela diferença de tamanho, e este aqui é o que chegou, Master Versus. Na versão Classics, ele foi lançado com esta cabeça, que é uma cabeça bem fiel, a figura vintage, tem esta carinha que não é tão, vamos falar assim, não é tão capacete, não é um negócio tão poderoso, como este aqui, Master Versus, mas depois a Mattel, também pela assinatura, lançou um pack de cabeças, que você podia trocar a cabeça dele, e colocar numa versão mais 2002, que é mais parecida com aquela Master Versus. E esta figura tem um problema, que eu nem mexo, que a mangueira, aqui ó, a tromba, como ela é emborrachada, ela começa, muita gente teve a tromba rachada, então ela acabou rachando, e até quebrando, então, ela é aramada, eu nem mexo nisto aqui, ela fica desta posição, e ponto final, porque eu não quero que isto aqui rache, e eu não tenho a cabeça extra 2002. Mas é uma figura, ela vem inclusive aqui com um pegador, o seu machado característico, diferente da versão vintage, e assim como a versão também Origins, ela não espirra água, não joga água em ninguém, então, aqui ó, a diferença dos dois, olha como é bem diferente aqui, e como este Master Versus, mais uma vez, na minha opinião, torna, vamos falar assim, se torna o preferido, ok, esse aqui é mais clássico, olha até a mochila atrás, o Classic, já era para colecionador e tal, a mochila é muito mais simples aqui, tem até uma turbina aqui atrás, ela é bem mais simples, do que esse Master Versus, que vem até com as mangueiras aqui, então, personagem, bucha, mas com uma história interessante por trás, né, então, fugiu de Eteria, e foi ajudar Eterna, na batalha contra Esqueleto, Rordak, King Riss, e outros aí, e junto com isso, como eu disse, o Alexandre, Pesolato mandou aqui, essas, esses Ioshis, da Nintendo, são versões que, estão no tamanho aproximado, do SH Figuarts, mas, na hora que eu estava tirando isso aqui, eu fiquei pensando como são as coisas, e fazendo um paralelo com a humanidade, porque eu vi um negócio essa semana também, que me deixou a refletir, são todos Ioshis, a diferença é, a cor, talvez um ou outro poder no jogo, mas, são Ioshis, e nesse nosso mundo, na sua humanidade, cada vez mais a gente é menos indivíduo, e mais Ioshis, somos todos massa, somos todos números, então, não interessa, a nossa, a nossa, opinião, não interessa, o nosso, a nossa história, o nosso enredo, porque, para o mundo, para a humanidade, a gente é número, a gente é número de curtida, número de engajamento, então, é muito importante, a sua curtida, é muito importante, o seu comentário, que ninguém vai ler, porque, as pessoas não querem ler, comentários, as empresas, não querem ler, o seu comentário, elas querem apenas, o seu comentário, para, engajamento, eu lembro que é um, quando eu, tem muita gente que me pergunta, quando eu saí do Figuraças, um dos motivos de eu ter saído lá do canal, foi porque, entre vários, eu estava um pouco, ainda estou chateado com a internet, não por falta de engajamento, não por falta de comentários, comentário, mas, como a gente, cada vez, se comporta mais como massa, muito antes de falarem de gado, pela questão política, eu já chamava as pessoas, os grupos de gado, sei lá, como, como o trigo, é tudo igual, a gente é tratado como tudo igual, a gente não tem história, não tem enredo, é sempre, a gente é sempre tratado como um grupo, e isso me chateou demais, porque, eu lembro que na mesma época, por causa desse mesmo engajamento, do algoritmo, eu lembro que tem uma menina que se matou, lá por causa da história do choqueiro, que ficaram expondo a menina, e possivelmente ela tinha um caso com um cara famoso, encheram tanto o saco, da menina que a menina se matou, isso, e aí, eu lembro que na época, mais alguém morreu, e, assim, deu 10 minutos da notícia, que a pessoa tinha morrido, e um montão de gente começou a abrir lives, para falar aquilo, mas não porque, pelo indivíduo que morreu, pela história, mas só pelos números, então, cada vez mais, não interessa quem é a pessoa, o enredo, a sua biografia, a sua importância, somos todos ioshis, mudando, talvez uma cor ou outra, quando chegou isso aqui, que eu fiquei feliz pra caramba, depois eu fiquei pensando, puxa, agora eu tenho mais 5 ioshis, e aí alguém pode perguntar, e esse ioshi aqui, qual que é a história dele? É um ioshi, esse aqui, aí ele é azul, ele é verde, então, não há mais identidade, não há mais o ser, somos todos massa, então, começou com um vídeo, bacana, falando sobre o boneco, o quadrinho, e terminou com isso, mas é uma reflexão, que eu acho que vale a pena vocês fazerem, eventualmente, comentar, se eu fui muito exagerado nessa história, mas é como eu vejo o mundo, então, de um lado, eu fico contente, com as figuras que chegam, fico contente, de ter um, hoje um canal pequeno, mas onde eu consigo dar conta, falar o que eu quero, e ver a interação de vocês, e dos lados, fico um pouco desapontado, com algo que vem, se desenrolando ao longo da humanidade, que está cada vez pior, e não sei como é que vai terminar, tá bom? Deixa aí seu comentário, a gente se encontra muito em breve, num próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.